Bom rapaziada, mais um vídeo de guerra, sim, estamos em um dos últimos episódios de guerra e hoje eu tô com pressa, por quê? Eu fiz alguns modos e vocês comentaram que tem o Byakugan Dourado, eu não lembrava desse modo Mas o que eu vou fazer? Eu tô quase juntando 10 mil de TP, então eu vou juntar 10 mil de TP, galera E vou comprar o Hinesharingan, que é o modo mais forte da Adon E depois eu começo a juntar pra final, que no caso é amanhã, a fazer tipo o Byakugan Dourado Então vai ser bem básico, até porque eu só vou ter dois modos E hoje eu vou ficar usando modos secundários pra ir pro PVP, pra guardar os melhores modos pra amanhã, tá ligado? Bom, vou aproveitar aqui que só tá faltando mil Nossa, minhas espadas, eu tô falando, minhas espadas tão tudo quebrando, eu tô fazendo só espada de madeira, etc Mas mano, eu vou aproveitar aqui que eu já tô quase com mil E vou tentar pegar mil o mais rápido possível, abrir as Luck Blocks, comprar Não, comprar, depois abrir as Luck Blocks pra ver no que dá, tá ligado? Porque eu preciso de ter hoje o Hinesharingan, eu preciso de ter hoje o Hinesharingan na real, tá ligado? Eu não sei se vai ser possível, mas eu acho que dá sim pra fazer sem meme, eu acho que dá Até porque, tipo, os Shinobis dão até que bastante TP razoável E como eu tô aqui no Hokage, onde mais nasce, é bem de boa, mano Calma, aí, nice, só mais um pouco Calma, ai Caraca, mano, eu preciso derrotar, mano Vai, 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 miserável, até na mão 800 Pô, mano, tem que ter... 10 mil, mano, mas eu nem derrotei mob Tá, deve ter alguém, tem alguém aqui perto, tem alguém aqui perto derrotando o bicho Tem alguém aqui perto derrotando o bicho É melhor sair porque, pô, se ele comprar alguma coisa, pode ser que venha, né, pra mim e gaste meu TP E eu não quero, então vamos sair daqui de perto Aí, GG E vamos comprar agora o Hinesharingan, galera Mano, mas já pensou se eu comprar e pôr pra pessoa, véi? Aí vai ser meio triste, né, véi? Vamos vir aqui, next, 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 next Aí, Hinesharingan, bui Eu tenho o modo mais forte da Adam em minhas mãos, galera Sim, eu tenho o modo mais forte da Adam em minhas mãos Porém, eu não vou usar ele Por quê? Porque eu tenho dois modos Kurama Eu tenho dois Hinesharingan Supremo e tenho esse modo aqui Então, é isso, eu vou usar esses modos pro PVP de hoje Até porque hoje eu quero gastar um pouco de recurso da galera Porque eu acho que a final é amanhã ou depois de amanhã Eu não sei, eu tô perdido no calendário e é basicamente isso Tá, eu tenho que pegar muita armadura, galera Pegar, tipo, muita armadura mesmo Até porque eu tô sem nada de minério Beleza, vai Mano, tem que vir cap, galera Tem que vir cap, mano Se não vir cap, eu vou ficar muito magoado, véi Pô, não vai vir? Acho que não vai vir, galera Acho que não vai vir cap, mano Eu não tô com muita cap pra ir pra trocação, galera Eu tô guardando meus recursos pra final Porque vocês comentaram que o Inê tinha mais de 15 cap, tá ligado? Então eu quero guardar minha cap pra trocação Até porque eu só tenho 4, véi Então eu vou ter que guardar os meus melhores modos pra trocação da final, mano Porque eu tô com medo, tipo, de pegar meu modo agora O cara tiver mais cap do que eu, mais recurso E acabar levando, tipo, um modo mais forte da addon de brinde Eu não quero que isso daqui aconteça Então, provavelmente, eu não vou usar o modo mais forte da addon hoje Oh, mas eu tenho um peitoralzinho aqui Bacana, hein Espada afiação 9, GG Posso usar aqui esses itens Cara, eu tenho mais 30 lux, mano Eu vou deixar pra... Eu não vou deixar... Vou deixar pra abrir, vai Vou deixar pra abrir algumas amanhã Vou deixar pra abrir 20 Porque eu sinto que se eu não vir sorte um dia Não vai vir sorte hoje, tá ligado? Vai vir só amanhã Então não devia até ficar abrindo Eu vou abrir até na grama Porque eu sinto que na grama é normal demais da sorte, né, mano? Porém, hoje eu tô sem sorte, cara Olha lá Vai 4 Vai 3 Não 3 2 Vamos lá 1 Não veio nada, galera Pô É, não veio nada, galera Pô, é o que eu falei Então, se eu não vir sorte, eu não vou... Eu não vou abusar do meu azar hoje, tá ligado? Então, tipo, é isso Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou guardar aqui Nesse meu 9 Cadê o 9? Aí, aqui, o Rinegan Supremo Porque como eu tô com o Totem Se estourar o Totem Eu uso esse por cima Em GG Praticamente isso E agora eu vou voltar a farmar, galera Vou voltar a farmar De uma forma um pouco mais fácil Esse daqui, ó Eu não sei quanto é a força, galera Mas eu vou ver em quantos tapas Eu mato um Shinobi E eu vou ver se o Rinegan Supremo Ele é mais forte Mas eu acho que não Vai 1 hit 2 3 4 É, 4 hits Vai, 4 hits Vamos ver esse daqui, vai Vamos ver aqui Tá, eu preciso achar Mas eu acho que ele vai ser mais fraco mesmo, mano A gente precisa achar um Shinobi Ó, vamos lá O outro foi 4 1 2 3 4 É 4 também, velho Eu não consigo saber qual é mais forte, cara Literalmente eu não consigo saber qual é mais forte Até porque o grau de dificuldade de fazer é o mesmo, ó Pra chegar nesse tem que comprar 1 2 3 4 E é o quinto modo E pra comprar esse Eu acho que tem que ser Vai, 1 2 3 E 4 É 4 Eu não sei qual vai ser mais forte Galera, acho que pra testar a força Teria que ser na Kurama Porque, pô A Kurama, ela tem muito de vida, tá ligado? Mas eu tô sentindo que o Rinegan Supremo vai ser mais forte que o Tenzingan, mano Não sei Ah, aqui tem Kurama Vai, vamos ver Tô com o Tenzingan 1 Ah, mas essa já tava com pouca vida, velho Pô, não tem o que fazer Aqui, ó Tem uma Dó solta de Kurama Uma do lado da outra Vai, vamos lá, vai Ó Nossa, tudo com pouca vida, cara Meu Deus Ó, 1 2 3 4 Calma aí 4 5 Tá, eu já vi o dano que esse modo tira Vamos ver agora o Rinegan Supremo Eu já vi o dano que tira Vamos ver o Rinegan Supremo Mano, o Rinegan Supremo tira mais O Rinegan Supremo tira mais, cara Pô, eu preciso Tá, já sei Eu vou mandar o Theo pra alguém Eu vou testar em alguém Tá, quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Eu vou falar Ei Calma, 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 calma Para, para, para Para Calma Tá ouvindo de mim Vou correr aqui Oh Ó, ela falou que tirou 20 Vamos ver esse Mesma coisa Ué, é a mesma coisa então, galera Caraca, é a mesma coisa, velho Cara, então a força é a mesma Tem que ver qual tem Tá, PVP tá on fire Tem que ver qual vai ter a melhor vida Então Esse aqui tem 120 de vida E eu vou ver quanto tem um outro Mas eu acho que ambos tem 120 de vida Cara, mas outro modo é bem mais difícil de fazer, mano Vamos ver quanto de vida vai ter esse modo Eu acho que vai ser 120 também 121 Resistência 4 Outro também vai ser resistência 4 Certeza Vamos ver a resistência aqui Resistência 4 também Speed Vamos ver Velocidade 4 Ah, acho que os modos é o mesmo, mano Na BR, acho que os modos é o mesmo Eu vou usar esse daqui que chama menos atenção, então Mas os modos é o mesmo Caraca, mano Que zica, velho Porque os modos são o mesmo Nossa, mas o Gabi todo episódio Ele cai pro Inê, mano Nossa, o Inê tá farmando no Gabis, mano Todo episódio ele cai pro Inê, mano Não é possível isso Uma coisa dessas não é possível, cara Ele é sempre o primeiro Ele deve andar muito buscando, mano Caraca Tá, eu vou ter que achar pelo menos o Veneno antes, cara Se eu conseguir farmar no Veneno já é um modo Ou até mesmo não tem X, né, velho Eu tenho X, morreu pra Mob, cara 134 de vida Tá, eu não consigo ver minha vida Tá, 120 de vida Tá, demorou Levei o modo dele E tô com 120 de vida Tá, o modo da Kurama Nossa, mas já foi também 120 de vida GG Tá, agora vem pra cá E pega os modos deles depois Peguei O Veneno tava com o modo muito estranho, velho Tava com o modo da Kurama B1, cara Meu Deus, que nada a ver Tem X aqui em cima Aqui embaixo O que tem X tem? Nada Meu Deus do céu Os caras andando com nada, velho Tá, depois eu pego o modo deles Tá, derrotei 2 GG Derrotei 2 Mas será que Bugou meu modo? Beleza, galera Eu consegui derrotar 2 Usa essa bota Mano, eu vou tá com uma estratégia Meia doida Mas eu precisava de teia, velho Eu precisava de teia pra minha estratégia, mano Se eu tivesse teia, mano Ia ter uma estratégia muito boa, mano Nossa, coitado O cara morreu 3 vezes em 1 episódio, mano Meu Deus O cara morreu 3 vezes em 1 episódio, cara Tá, peguei até a poção de Speed Tá, vem 1 Comer o Cap Beleza, já que ele comeu o Cap Vou ficar mantendo ele pra longe Beleza Tá, se for pra entregar Ele comeu o Cap, galera Não tem problema não, tá ligado? Comeu o Cap Demorou, me matou Tá, mas gastou nada Pegou 1 modo só Comeu o Cap Gastou 1 modo só E pegou o Cap à toa, tá ligado? Bom, depois eu pego o modo do Tenchi Não, Tenchi não Depois eu pego o modo do Veneno E o do Gabs, tá? Depois eu pego o modo dos dois É, foi o que eu falei Eu ainda tenho mais esse de reserva Porém A gente não vai ser tão útil agora Eu vou ficar andando com esse da Kurama E, mano, eu posso ficar fazendo ele gastar Cap, né, galera? Ó a baita estratégia pra final, né? Eu posso ficar fazendo ele gastar Cap, cara Só que o problema é espada, mano Tá, vou fazer uma de ferro mesmo O meu maior problema vai ser espada, cara Mas eu posso ficar fazendo ele gastar Cap Eu não pensei nisso Porque ele gastou uma Cap à toa pra vir pra cima de mim Sendo que eu não tô andando com Cap na mão Como eu tô com alguns modos da Kurama Eu posso fazer ele gastar Cap também, tá ligado? Pô, e isso pode ser um pouco GG Eu acho que pode ser um pouco GG Ele tá com o mesmo modo que... Mano, foi o que eu falei, mano Se eu tivesse com o Hine Sharingan Eu não ganharia pelo fato dele ter Cap, tá ligado? E a Cap pode fazer toda a diferença nessas horas, mano Então, foi o que eu falei Mas GG, cara Eu tô com esse modo aqui da Kurama E ele pode ser até um pouco interessante, tá ligado? De eu andar com ele Porque é um modo ruim É um modo que eu vou fazer as pessoas a gastar recurso E não vai tirar meu modo da final Então, pode ser algo bom, tá ligado? Pode ser algo legal Não é algo tão ruim assim, não Vamos pegar aqui o pão e pegar essa espada de diamante Que provavelmente vai ser melhor do que a minha Provavelmente não, ela é melhor do que a minha Já peguei a fiação 9 Foi aqui que eu fui de... Ah, foi aqui que eu fui de fala, né, mano? Foi aqui que eu fui de vala É, não tem problema, mano Caraca, que baita estratégia Eu pensei agora Quem tá aqui? Tá o Gabi Slow de novo Com esse modo aqui, mano Depois eu pego o modo dele, velho Eu derrotei ele Ah, deixei ele aí Oxi Quer pegar de novo esse modo aqui, mano? Oxi Nossa senhora Galera, o que aconteceu quando eu tirava PP? Por isso que eu travei e falei Oxi Olha isso Rapaziada Voltei pro servidor Tô com o meu modo aqui Os dois modos Pô, a Ju tá ali Eu não sei qual modo a Ju tá Mas será que é uma boa Tentar tomar o modo dela? Cara, eu tô sem... Ah, ela tá vindo aqui com... De Renegance Supremo Cara, eu vou tentar roubar o modo dela, mano Ela tá de Renegance Supremo Sem dó, sem piedade Eu vou roubar o modo dela, tá ligado? Eu vou ver só... Só um Ender Chest E é isso, velho Aqui, felizmente, vai ser sujeira Tá, vou pegar aqui só pra ter um speedzinho aqui Eu acho que ninguém vai querer esse modo, mano Pra mandar bem a real Você acha que se o Enem me ver Ele não vai querer esse modo? Cara, mas esse esquema vai ser Eu tentar roubar o modo da Ju mesmo Vai ser esse o maior esquema mesmo Eu vou andar com o modo ruim esse pra... Pra não manter a aparência, tá ligado? Beleza, se alguém me irritar Eu coloco ele Mas a Ju tem armadura, velho Esse que vai ser o maior problema Mas vamos lá Ela deve ter armadura e capo na mão Isso que eu tenho certeza Se eu gastar esse meu modo aqui Não tem importância, tá ligado? Nossa, veneno com uma cauda da raposa, velho É, que garante-se de mim Cara, eu vou vir aqui só pra ver se tem Ender Chest, tá ligado? Mas eu não vou lutar contra o veneno, não Eu vou só ver se tem Ender Chest Não compensa ir lá bater nele Beleza? O Enem me perguntou quem tem Hinder Sharingan Eu tenho Mas ele não... Nunca vai saber Eu vou logo jogar pra Ju, se pá, mano Logo joguei pra Ju Joguei pra Ju Nossa, Ju tá aqui Deixa eu ver o modo dela Ela tá com o Sharingan normal, mano Ah, ela que eu queria tirar o modo Tá com o Sharingan normal, galera Tem um plano Tem um Sharingan normal Deixa eu ver se ela mudou de olho Caraca, mano Tá mais na merda que eu Mano, é óbvio que eu vou mentir, mano Eu vou mentir muito nesse daqui, velho Olha ele aqui Sei lá o que esse doido quer Sei lá o que esse doido quer Você é doido? Eu chamei ele pro X1, mano Só que eu acho que ele não vai vir, não Ah, eu queria lutar, mano Só que, pô, tá todo mundo na... Mano, tá todo mundo lascado, velho Ninguém tem nada, mano Eu tenho um Hinder Sharingan Só que eu não vou pegar Porque eu não tenho recursos pra usar ele Nossa, ele... Olha lá, sem nada Puta de Suzana Pô, rapaziada Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu ganho mais se eu for farmar Eu vou farmar e... Amanhã eu compro o Rinegan Dourado Tá ligado? Farmar e comprar o Rinegan Dourado Vai ser o esquema, tá ligado? Não adianta eu ficar aqui discutindo com os caras Ficar lutando Sendo que não vai me dar nada, tá ligado? Não vai me dar nada Então eu acho melhor Eu comprar o Rinegan Dourado amanhã Porque amanhã já vai ser a final Amanhã não Depois de amanhã é a final Eu tô aqui sem nada Então não vai me levar a nada Eu fico aqui sem nada, tá ligado? O T.T. tá com qual modo? O T.T. tá com um jogão, mano Ele colocou o jogão e tirou O T.T. tava com um jogão Puta, mano Se eu soubesse eu já ia tirar dele agora Esse jogão, velho Caraca, mano Esse é sortudo, mano Esse é sortudo Aí eu tô sem um jogão, mano Pô, eu pegaria esse jogão fácil, hein Eita Meu Deus Eu deixei muito noob, velho Oxi Que isso é arruela? Que isso é maluco louco? Nossa, eu vou matar muito o veneno Mano, ainda bem que meus modos estão aqui Nossa, o veneno acabou de decretar o fim dele E falou nada? Deixa eu ver o miserável do veneno Deixa eu ver o miserável do veneno Nossa Deixa eu ver o miserável do veneno Ô, o T.T. não quer lutar comigo Bunda mole Pô, vou atrás do veneno Vou atrás do veneno Ó o veneno aqui Ah, não É o Gabislo Pô, não dá nada Vai, eu moda mais Eu confundi com o veneno Confundi com o veneno Miserável Mano, eu confundi ele com o veneno, mano Eu confundi ele muito com o veneno Nossa, ele vai ver eu chegando no rasante Pior que eu vou chegar como quem não quer nada Assim, ó Como quem não quer nada pra ele, tá ligado? Como quem não quer nada Aqui, pá Agora deixa esse miserável Tá vendo? Eu vou chegar como quem não quer nada, galera Vou tomar dois it e já vou equipar meu modo Isso aqui, droga de modo lento, véi Preciso dar força 5 ainda essa merda Não tem nada de vida Ó o veneno gamer ali Nossa, eu vou muito atrás dele Tomar dois it e ativar meu modo Tomar dois it e ativar meu modo Beleza Já acertei ele mais vezes Beleza Ativa meu modo E agora vai Ah, ainda peguei seu sharingan, veneno gamer Peguei seu sharingan, miserável Ah, e a vingança Ela sempre é plena Ela limpa a alma E te... É isso aí Tchau, tchau 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 Obrigado.